Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, nós tivemos mais uma atualização na lojinha e como sempre fazemos toda semana, vamos dar uma passada aqui em todos os itens, inclusive na recompensa semanal com os desafios que a gente tem que cumprir ali e aproveitar e poder conversar sobre o trailer de gameplay da Sektor, quando é que ele vem, já que nós não tivemos data no teaser que foi publicado pelo Edboom ontem e falar sobre a mudança de cenário também que muitos apontaram no nosso vídeo de ontem também né, que eu não tinha reparado sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o miolo.net e confiram os vídeos que publicamos ontem com o gameplay do Terry no Street Fighter 6 e o teaser da Sektor ali com a revelação inesperada do Mortal Kombat 1 também beleza meus amigos, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem então vamos que vamos, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder dar uma conferida nos itens dessa semana que estão disponíveis, primeiro vamos ver aqui a skin que eles colocaram nessa recompensa semanal né nas missões semanais que a gente tem que cumprir nós temos aqui o traje titã maligno do nosso querido Kung Lao essa paleta de cores aqui dele, que tá disponível né, essa paleta de cor na verdade cumprindo estes requisitos pra gente poder desbloquear então aí ó, quem não tiver jogado invasões na temporada que essa skin estava disponível já é uma chance aí de pegar cumprindo esses requisitos aqui caso vocês queiram essa skin né e aí, vamos lá agora na lojinha meus amigos pra gente poder ver o que que nós temos ali de trajes agora nessa nova rotação sabemos que não temos novidades assim né porque as novidades em si já foram apresentadas pra gente no início dessa temporada que foram os trajes clássicos ali do filme inclusive o do Smoke que veio na semana passada gratuitamente e aí vamos lá ó na parte aqui dos itens premium nós temos o Scorpion, o Fogo do Inferno que é o traje titã do personagem ali da primeira temporada que eles colocaram aqui pra venda temos a Milena do Plano Terreno que foi uma das novidades da temporada anterior eles colocaram aqui mais uma vez a poder dar a chance de pegar quem não tiver adquirido ainda se tiver Dragon Crystal disponíveis e tudo e eles colocaram aqui mais uma vez também o Smoke do Ultimate Mortal Kombat 3 o traje clássico aí do personagem que nós adquirimos quando ele apareceu e tudo e eu acho bem legal e agora nós temos o traje dele inspirado no filme de 95 que é o classicão né que a gente que nós trouxemos em vídeo aqui na semana anterior então esses aqui estão na parte de em destaque e agora no temporário nós temos aqui ó a Sindel Deception que eles retornaram com ela mais uma vez traje muito da hora da personagem eu particularmente acho muito da hora mesmo assim bem sensual e tudo pra boneca quem não tiver pegado aí mais uma oportunidade temos a Nitara Aliança Mortal aqui também que eles disponibilizaram pra gente já apareceu algumas boas temporadas pra trás mas eles estão sempre trazendo mais uma vez ali poder dar oportunidade pras pessoas temos aqui o Havik Kataravala que se eu bem me lembro pessoal esse traje aqui especificamente nós conseguimos pegar no santuário tá então não é necessário gastar o seu Dragon Crystal com isso aqui se vocês se lembrarem aí porque realmente minha memória tá um pouco tula minha memória de véia é foda mas eu acho que dá sim pra gente poder pegar esse traje específico dele aqui diretamente lá no santuário com as moedas douradas nós temos aqui mais algumas gears de personagens disponíveis que não vale a pena pegar eu sempre falo isso aqui pra vocês ainda mais cara olha pra você ver custando 300 Dragon Crystals 300 Dragon Crystals até um trava-língua esse negócio enquanto um traje né pegando esse aqui de exemplo do Reptile do Plano Terreno até mesmo aquele lá da Milena na parte de stack 500 Dragon Crystals 200 de diferença entendeu então eu acho muito mais negócio economizar e pegar um traje por 500 do que pegar uma gear por 300 que a gente consegue ali jogando invasões desafios KL e tudo mais então nós temos aqui também o Reptile do Plano Terreno que foi uma das novidades da temporada anterior junto com a Milena e a Kitana eles voltaram com ele aqui quem não tiver pegado ainda mais uma oportunidade mais uma gear aqui que não vale a pena e nós temos aqui também a Ashura Titan pra poder adquirir caso queiram também essa Ashura Titan ela já apareceu umas boas vezes aqui eles estão sempre retornando aí com ela pessoal uma boa oportunidade de poder pegar quem quiser né e aqui as fichas de Fatality vão poder fechar como eles sempre colocam também então essa é a rotação da lojinha dessa semana pessoal e agora antes da gente fechar bora trocar uma ideia com relação ao trailer de gameplay da Sector que algumas pessoas até perguntaram no vídeo de ontem que a gente publicou sobre o teaser né quando é que esse trailer deve vir porque o Edboom postou o teaser pra nós mas não anunciou nenhum tipo de data entende eu até coloquei nesse vídeo de ontem eu falei que se eles anunciaram esse teaser pra gente agora ontem no caso eu não duvido que eles ainda devam lançar o trailer da Sector nessa semana até porque faltam basicamente quatro semanas pro lançamento dessa expansão aí então eles não tem muito tempo pra poder perder ou pra ficar segurando esses trailers e tal até porque a gente tem o da Sector e a gente ainda tem o do Noob pra poder ser revelado aí né pra poder mostrar o gameplay do personagem ele deve fazer alguma revelação com relação à história dele também então eu acho que faz sentido né eles já publicarem essa semana inclusive eu até deixei separado aqui uns tweets do Edboom com relação a Cyrix né que nós já tivemos trailer da personagem e a forma como ele fez com a Cyrix foi a seguinte ó ele fez essa publicação aqui pra gente com um teaser da personagem e já anunciando ó ele fez o post em 14 de agosto né como vocês podem ver aqui na data da publicação dele e aí um pouco mais abaixo ali no texto ele fala ó no dia 15 de agosto no dia seguinte a gente teria o trailer da Cyrix sendo revelado aí com o gameplay completo da personagem no caso da Sector né isso não aconteceu vou até colocar aqui mais uma vez pra vocês ó ele só publicou aqui pra gente o teaser mas não colocou nada acerca de data então assim eu não acredito que eles vão soltar esse trailer de supetão eles costumam realmente avisar antes pra deixar a galera já engajada ali né no horário que eles vão publicar e tudo então pode ser que nós tenhamos mais um teaser da Sector ali de repente um diálogo dela com outro personagem alguma coisa nesse sentido e aí eles falam lá no textinho que a data de lançamento desse trailer vai ser no dia X e no horário X também entende então vamos aguardar pacientemente pra poder ver mas eu ainda acho que chega essa semana vou ficar surpreso se não chegar mas é uma possibilidade também né e aí galera pra poder fechar uma coisa que eu não tinha reparado que mencionaram no vídeo ontem inclusive né quando eu tava comentando ali sobre o teaser o diálogo o gameplay da Sector o novo golpe da Sony e tudo é justamente esse cenário aqui ó da tela de seleção de personagens que mudou né eu não tinha reparado de fato inclusive agradeço aí a todos os inscritos que comentaram no vídeo de ontem acerca disso né porque esse cenário aqui da tela de seleção a gente lembra lá que na primeira parte né na história base e tudo da primeira parte da campanha no caso ela tá com um aspecto mais bonito ali não tem nada de zoado ali por conta de ser o início da história e tal agora como a gente tá entrando no reino do caos a invasão do Havik e tudo mais as coisas vão começar a ficar mais obscuras e eles traduziram isso daqui como trocando essa tela de seleção de personagens ficou bem legal a gente consegue ver muito do aspecto verde aqui né que é uma cor característica do caos ali do Havik e tudo então assim bem massa bem massa essa nova tela de seleção aqui quero ver ela em game mesmo ali pra gente poder ver com os gráficos no talo e tudo e é isso meus amigos espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo essas vocês com relação a atualização da lojinha quando nós poderemos ver aí o trailer da sector que eu acredito que ainda chega essa semana e agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso vocês acham que ele chega essa semana mesmo o trailer da personagem e o que vocês acharam dessa nova tela de seleção de personagens e também das atualizações da lojinha eu vou adorar ver os comentários de todos pessoal e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos